São sete carrinhos vendidos por segundo, ao todo são mais de 40 milhões já vendidos em todo o mundo. São as miniaturas de carrinho. Você já teve um de ferro, não teve? Hoje a gente tem a primeira convenção nacional de colecionadores de carrinhos. É uma marca americana, é a maior marca de carrinhos do mundo e está comemorando 40 anos. E aqui no Brasil a gente está presente há 10 anos, mais ou menos, e tem tomado um crescimento muito grande nos últimos 5 anos. Por exemplo, hoje a gente é o segundo país com maior volume de vendas, maior faturamento em vendas. O Brasil? O Brasil só perde para os Estados Unidos em vendas de carrinhos. E nas pistas a gente é o primeiro país no mundo, inclusive passando os Estados Unidos. Eu tenho 9 anos. Eu estou colecionando acho que faz uns 5 anos. Tanto que agora eu tenho 430 carrinhos. Rogério, quantos anos você tem? 45. E a colecionadora do que? Meu tema principal é Ferrari. Eu tenho 3.100 carrinhos, de Ferraris eu tenho quase 500. Você brinca com eles ou deixa eles só na caixinha? Ah, tem uns que eu brinco, brinco bastante. Mas tem uns que é de muito valor, eu guardo na caixinha. 30 anos na caixinha. Na embalagem original. Não dá uma vontade de abrir? Dá, mas eu abri o outro. Eu tenho um aberto também. 1979. E é uma embalagem original de uma Ferrari 312P que é bastante difícil de encontrar. Você acha que uma criança pode entender isso? Assim ó, tá aqui o seu carrinho, mas você não pode abrir. Não, se não tiver, se não for uma criança que viva, seja filho de um colecionador, sobrinho de um colecionador e que viva essa história de colecionar, de cuidar. Não mesmo, vai abrir. Ele não tem a noção do valor, né? Se você deixar ele na caixinha, ele tem muito mais valor. Mas se você tirar, ele perde. Mas criança não quer brincar com o carrinho, e aí? É, eu tento me segurar. Dá vontade de tirar eles da caixinha, mas eu me seguro. Tem valor esse carrinho? Tem valor, eu não sei quanto é. Eu sei que é um valor grande, mas eu não vendo. E os seus amigos? Eles ficam me xingando porque sempre quer brincar com os carrinhos e eu não deixo. Tem carrinhos que você não encontra aqui, e quando você consegue aquele carrinho, tipo, dá uma sensação de gosto. Porque você olha pra aquele carrinho e fala, caraca, eu demorei tanto tempo pra ter ele, mas agora eu tenho. Agora eu posso ver ele, todo dia que eu acordo, eu posso ver ele na prateleira. Então isso é bem mais gostoso. Seu pai se mete muito nos carrinhos ou não? De vez em quando sim, de vez em quando não. O legal é que ele paga os carrinhos pra mim, né? O ruim é que tem vezes que ele se acha o dono da coleção. Às vezes a gente acaba se apegando, mas dança, porque ele leva embora. Eu tenho paixão por Ferrari. Então eu fiz uma coleção só de Ferrari. De vez em quando você chega, a Ferrari já foi embora, cara. Hoje eu acho que eu troquei só uns quatro. E vendeu, acho que eu vendi um monte. Curiosidade legal é que ao longo dos 40 anos da marca, a gente já desenvolveu mais de 800 modelos de carrinhos que existem em 11 mil variações. Então em decorações diferentes, com alguma coisa diferente pra caracterizar o carrinho. E de 1968 a 2008, foram mais de 4 bilhões de carrinhos produzidos no mundo todo. 160 mil carrinhos vendidos por dia e 7 carrinhos por segundo. Então são marcas, assim, assustadoras até. Marcas super grandiosas. Bom, a proposta era fazer um carro de tamanho natural, né? É uma empresa de miniaturas e a proposta deles era fazer isso em tamanho natural. Vimos divulgação na faculdade e aí decidimos participar. A gente ficou sabendo que eles iriam produzir o carro em escala real e nós ficamos super interessados. Porque, poxa, nenhum outro concurso que a gente já participou dentro da faculdade premiava desse jeito, produzindo o nosso produto. Um por um foi um concurso lançado em março, com todas as faculdades de engenharia mecânica e desenho industrial do país. Foram mais de 120 faculdades participantes e as equipes recebiam um briefing pra criar o projeto do primeiro carro da marca em escala real no Brasil. Nossa, a parte que eu mais gosto, sem dúvida, são as lavaredas. Assim, as flames que ficaram na lateral, com esse jeito de queimado, que é exatamente o que a gente queria. A gente queria que ele parecesse pegando fogo mesmo. É incrível, né? Porque é o sonho de qualquer designer ver um produto projetado por ele no mercado. Mulher colecionando carrinho? Exatamente. Paixão começou pelo filho, minha sogra deu o primeiro lavar rápido pra ele e aí começou. Foi o primeiro carrinho, o segundo carrinho, aí o marido se envolveu e a mulher teve que ir junto, né? A mulher sempre tá junto do marido. Você tem os seus carrinhos? Eu tenho. Tenho a minha prateleira todinha rosa, toda pintada, com meus carrinhos rosa. Eles não podem mexer? Não, até eu tenho um ônibus aqui que eu peguei hoje. O que você acha da sua mãe fazendo isso? Maluca. Totalmente. Só mulher brincando de carrinho é estranho, não é? Mais ou menos, né? Mas a gente acaba brincando todo mundo. Então a família se envolve de uma maneira que acaba até unindo a família. A coleção uniu bem a família. E ela não fica de fora? Não fica, graças a Deus. Paninho de lustra móveis pra deixar os meus carrinhos bem brilhando. Passo paninho, a gente tira pó. É lindo, é muito gostoso mesmo, é emocionante. A gente personaliza, troca pneu, pinta o farolzinho aqui, pinta uma lanterninha ali. E o principal, o mais emocionante, é se reunir aí com um monte de amigos aí nessas exposições. O mais legal da feira é estar participando. Vicia. Ele vicia você de uma tal forma que você... É um grupo de amigos muito grande. Nós temos um clube que se chama CPCVM e realmente o clube, várias pessoas se encontram. Normalmente a gente se conhece mais pela internet. Acaba conhecendo todo o pessoal aí que coleciona. Todo mundo gosta, cara. Quem pode ter o adulto que for, que falar que não gosta, tá mentindo, né? Ou na infância, ou até agora já curtiu ter um carrinho de ferro em casa. Você pode estar mostrando toda a sua coleção pra, vamos dizer, pro estado todo, pro país todo. Tchau. 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 Tchau.